E a Artbox faz um box direto da fábrica pra você com um ano de garantia total. E o preço que já é de fábrica, tá congelado até o final do mês, né Michelle? Até o final do mês aproveita a promoção e liga. Em seis vezes? Em seis vezes sem juros. Em color frontal? Em color frontal, ele tem 80 por 1,90, seis parcelas de 31 reais colocado. Já gostou do preço, da condição? Tem presente pra você. Comprou qualquer box, vai ganhar este porta shampoo. Então é só dar uma ligadinha no 0800... 772 1513. Que eles vão atender você em casa, ou se não passar por aqui. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 34.3 em Cotia. Aproveita a Artbox.